O nosso país vive em tempo de protestos, de estandartes levantados, mas o nosso protesto é também, na verdade é principalmente, aquele que nós fazemos de joelhos dobrados. Em tempos, em época em que as diferenças estão tão marcadas e que tudo, tudo vira a manifestação, nós somos chamados a voltar os nossos olhos para Deus e nos manifestarmos em oração, porque nós somos diferentes mesmo, mas nós não somos excludentes, nós somos complementares, nós somos lugares que se encontram, nós somos sons que se completam, dons que se somam, somos abraços apertados no riso e na dor, nós somos orações que sobem ao céu, pedindo a Deus por um amor sincero e sadio. Nós temos uma história a ser escrita, não por arma, nem por guerra, nem por partido, história a ser escrita por gente que pela graça, ama de graça, história que será escrita por sermos irmãos e irmãs. Amém. 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 Tanpa. Amém. 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 Sobre nós, multiplique esse amor Sadio e sincero, no riso e na dor Que as nossas canções podem sempre de paz Nem muito de menos, nem pouco de mais O que a história se faz sermos irmãos No peito e na raça, no aperto das mãos Que as nossas canções nos vejam assim Amigos de início, no meio e no fim Muita história se passa com sermos irmãos Amigos de início, no meio e no fim Amigo de início